Lá sim O que é essa merda? Uuuuh Vamos começar Olá a todos, sejam bem vindos Não, primeiro é com música Ah é? Lembras-te? Pois é, o banana papai, não é? Exato, estás no banana papai Desculpa, acho que estava aqui numa sala diferente Estava aqui a falar Não, 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 então vá Banananana Ei, até agora é muito assim, não é? Qual é que é? Bananana Bananapai Bananana Papapai Eu não gosto desta Estou-vos à letra que tínhamos de pensar Bananapapai 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 Olha a coisa Vai lá, vai lá Que merda Adeus Espero que tenham gostado Vai mal estar a pensar estéricas de merda Hã? Olha Não, as pessoas não sabem mas eu sou a Xana Toc Toc Por acaso era a alcunha que me dava na adolescência e parecia bastante devassa Estás a gozar? A Xana Toc Toc Porque tocava muito? Eu tocava em todos Deixa só ver Não Imagina Pois não Pois não Olá Olá Tudo bem? Um pouquinho de Slate Shaming para começar o vosso domingo Slate Shaming? Slate Shaming é uma marca nova Foi criada pelos oncologistas de Detroit Que quando tu usas retira-te o pelo Ok Olha, parece-me molting Slate Shaming Hoje vamos falar dos limites da... Da... Queres fazer outro? Quero Olha, hoje vai ser só assim Vamos fazer tudo estéricas Rupa 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 Estás lá tu Rupa 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 Outra coisa agora Diz outro legume Cantil Ah, um legume Um legume O cantil de amigo O cantil da leitura Olha, meninas Se quiseres mais para o cantil, percebes? Há muitos quentes para adotar lá Bom, Limites da Paciência Achamos que é este programa na internet? Este especificamente? Este... Os outros na boa Tu tranque Tu olha E as pessoas dizem tranque Tranque, tranque Ai, eu estou boa é tranque Estou boa é na boa Há um youtuber que a Irene vê na internet Diz Filipe Neto Filipe Neto É o Filipe Neto? Não É que todos veem o Filipe Neto É o Lucas Neto Ah Não é Há o Lucas Neto Há o Paim Há o Biel Há o Lucas Viegas Há o Lucas Viegas Que entrou na telenovela Ceviche De bacalhau? Sabe que o Ceviche é um bocado punhetas bacalhau É um bocado só que acaba mais cedo, não é? Não, é uma punheta mas não é o bacalhau É quem? Oh, pode ser a salmão Pode ser até a carne Ceviche é até... O bacalhau diz assim, malta, desculpem É 2021 Estou forte para estar associada a punhetas Entrou-me a dourada Eu não sei, é assim Eu não tenho nada para fazer hoje Se quiser Então... Mas pronto, Ceviche Sim Ceviche não parece um daqueles jogadores de futebol que nós ouvimos ao longe Não Passa para Ceviche Ceviche Severovic Severovic era um jogador do Benfica Era... Passa para o Maniche Não sei se é Ceviche Centra Ceviche são amigos Epá Já está, não é? Já está Olha, não é isso que vai ser melhor Vamos fechar Olha, eu adoro isto Quais é que são? Uma homenagem Eu adoro isto Isto é giro Sabes? Olha, encantador Elas são fora da caixa Elas têm uma linguagem jovem Isso é um sucesso da internet E nós queremos que elas... Epá Tu gostas de navegar? Tu gostas de navegar na internet? Vocês gostam de navegar? Gostas de navegar? Agora lhe fizeste-me lembrar Sabes que eu um dia Em casa de uma amiga minha Bem, não vou especificar pessoas, não é? Sim, mas vai Mas já especifica um bocadinho, não é? Sim Até porque... A Maria Às vezes... E ele não, não, não Às vezes ele é o pai de uma amiga Sim Que era assim... Bé... Frigindy, não sei o quê Era a Sylvia Riz Era tipo hipi Era a Sylvia Riz Com quase 50 anos Era a Sylvia Riz Era um homem Era a Sylvia Riz E ele dizia... Estávamos na internet Ouvi música Tipo, tínhamos músicas diferentes Sim Diferentes e ele pausava sempre as coisas para dizer Ah, já sei A internet é incrível, não é? Fazem-se coisas incríveis Ele não estava a chamar de internet à pila Não, mas estava com uma cana de pesca no meio da sala Tipo, a atravessar tudo Sabes? Tipo, olha A minha filha está a estudar fora Vou lá ter com ela e com os colegas Vou levar a cana de pesca E vou falar sobre internet Mas sabes que esse gajo era o ótimo para ser Aqueles moderadores agora da nova rede social que há o Clubhouse Eles estão sempre a tentar manter a conversa em dia Ou seja, já vens com piadas sobre o Clubhouse Não, não é isso Agora... Não, o que é isto? Que era um bocadinho o curto circuito de antes Que era, imagina Alguém ligava e não tinha nada para dizer E tu tinhas de fazer uma pergunta de merda Para... Para manter as coisas É não todas Imagina, o tema era Internet A pessoa liga Olá Então, onde é que és? Marcelos Nada contra Calhou-se em Marcelos Que idade tens? 47 47 Espera, pausa Então, Gustavo Gostas de internet? Ih, eu já não sei Já está... E o Gustavo dizia assim Gosto E o que é que procuras mais na internet? Filmes e séries Mas isso não pode ser Tempo não está Dá muito tempo isto Olha, eu tenho pena que estejas de máscara outra vez Desculpa, mas é que... Mas a Joana continua É a semana do carnaval Exato E eu estou mascarada de pessoa Que sabe que estamos numa pandemia mundial É uma cena que eu tenho Chamem Mistérico outra vez nos comentários Chamem Quero ver os vossos testes à Covid Eu estou a ganhar Agora chamam as duas Eu também grito muito Não é gritar Isto associa-se muito ao género feminino Porque se fôssemos homens éramos divertidos E sabes o que é que faziam antes? Sabes o que é que se fazia antes? Na época de coisas que se faziam antes? Pombos, correio Nada disso À histeria Que era uma cena mais associada Masturbavam Masturbavam para passar Injetavam Sebo Não Injetavam sor fisiológico Por cima do Leiterdon Por dentro do tecido Sim Mas em cima de qualquer coisa Do músculo Causava dores grandes E isso acalmava a histeria Porque qualquer dor Acalma a histeria Acalma a histeria É um lugar de estar Pois é Quer dizer que aí os agressores domésticos Mas a histeria hoje que está associada à fase maníaca da bipolaridade e não só Histeriónica e personalidade A Rita é licenciada mestrada em psicologia Histeriónica da personalidade Portanto Olha, mas eu não gosto de etiquetas Tipo, tiro sempre Fazem comichão Eu já sabia Eu já sabia O que é que eu ia dizer? Eu odeio carnaval mas já lá vamos Sim, olha, já lá vamos Porque é uma coisa que me tira a paciência Gostas do carnaval? Eu detesto o carnaval, Joana E tu que estás aí em casa Gosto Já te mascaraste alguma vez? Mas isto nem é isso que é o tema Pois não O tema são os limites da paciência Rita Faz Pá, quando tu sugeriste esta homenagem Eu fiquei Ah, ah Pá, por favor Qual é que é a nossa homenagem de hoje nos limites da paciência? Então nós Achámos assim Pá, quem é que Nós não É a Sónia Araújo Ah, porquê? Porque está a atender-me com o Jorge Gabriel E mais Ela disse numa entrevista O Jorge Gabriel disse numa entrevista Que a Sónia Araújo O Jorge Gabriel que foi a primeira pessoa que eu conheci na televisão Na pequena gala dos Pentes Cantores Era Pequena gala não Era uma grande gala dos Pentes Cantores Ele é que era pequeno como sempre Éramos nós E Ah, também não sei Estou a falar Mas por acaso já ouvi Uma vez Tive um episódio com ele Eu jogo bowling há muitos anos E era muito nova Quando já tinha uma bola profissional e ténis profissionais Sim, Joana E vi Jorge Gabriel a jogar sozinho no Colombo No Play Center Bowling Sozinho? Sozinho Sabe porquê? Porque a Sónia Araújo já não queria mais estar ao pé daquela pessoa Não, mas o que eu sei Espera, deixa-me só muito rápido Ela é muito reservada Sim É, por toda a gente liga Olha, quero reservar a Sónia Araújo para quinta-feira à noite E então cheguei ao pé da Sónia Araújo Sónia Araújo Sónia Araújo Sónia Araújo Ele está a agradecer E não agradeceu E não agradeceu Até hoje Até hoje nos vai agradecer Não, isto para dizer o quê? Eu ouvi uma entrevista Sim Escrita do Jorge Gabriel a dizer que a Sónia Araújo não é muito reservada com as pessoas Só que eu acho que ela é só reservada para ele Sabes? Não pode mal, Jorge É meu, estamos aqui oito horas por dia todos os dias, meu, há vinte anos Oh caralho O Jorge um dia vai a Spotify e escreve Sónia Araújo E aparece lá A minha vida tintim por tintim Não, mas ela é muito reservada É, eu também sou, sabes, eu gosto muito de ser reservada Porque há coisas que as pessoas não merecem e há outras que merecem E eu é que sei o que é que Já Tu gostas de internet Eu adoro internet Acho que se fazem coisas fantásticas lá No outro dia vi um story muito interessante de um artista brasileiro chamado Moikon Faz renda de bilros em japonês E olha que interessante que isso é Olha Limite máximo É pá, esta Isto também nos limites, está para calar, já não há para chorra, meu Já estou farta desta merda Só que vou explicar Ainda dá para exprimir mais um bocadinho a teta Não dá para exprimir essa teta Não, não O que é que se passa connosco hoje? Eu vi um galão Que é um galão muito grande Vais a uma telenovela brasileira Tiras lá um gajo Metes no forno, gajo incha E passa a galão É É melhor do que dizer que é o galo Não, isso é previsível Mas nós aqui somos humoristas e depois ali Opa Somos Limite máximo da paciência E eu aposto que vocês estão comigo É Sónia Araújo Não, isso é homenagem Ah pois é Não fizemos a homenagem Homenagem a Sónia Araújo Homenagem a Sónia Araújo Podemos até ligar Quem não saber quem é a Sónia Araújo é normal porque é da RTP Agora, vamos Qual que toda a gente sabe Eu trabalho lá Eu trabalho lá Mas vamos parar de falar Dança e é por isso que é uma ótima apresentadora Sabes o que é o requisito da RTP? Eles primeiro apoiam um bocadinho de salsa e quem lhe der mais é quem fica A Tânia Ribas faz um twerk Tu não tens É por isso que ela recebe cabazes biológicos É por causa do twerk Bom, estava aqui a dizer Sabes qual é que é o limite máximo da paciência? Sei, para cá sei Mas sim Opa! Vamos recomeçar tudo Não Não, já fica Isto é falta de oxigênio Porque não tenho oxigênio nem para dizer a palavra toda O limite máximo Está bem, está bem O limite máximo da paciência para mim Pá, é Não consigo conceber Primeiro este cabelinho de merda que está aqui Eia, que horror Posso buscar-te? Podes É o humor de pai esta merda Oh O limite máximo da paciência para mim Ah tão Eu tenho cronómetro O limite máximo da paciência para ti Joana? É Malta Que gosta E que adora E que vibra Com puzzles Foda-se Há puzzles boeda grandes De poeda peças Que eu até percebo a pica de Ai, esta não encaixa aqui Ai, mas esta já encaixa Esta aqui faz um canto Esta vai para o canto Sem fotografias Nem nada Só vermelho Olha, esta é a mais difícil de todas É horrível Mas espera E depois chegam ao final do puzzle de 1400 peças Que são sempre puzzles dos Beatles São sempre as fotografias dos gajos na estrada Não há puzzles de outras coisas Não há Tudo Não há Não há Não há Não há puzzles de outras coisas Ai, ai, ai E chegam ao fim o que é que fazem? Desfazem aquela merda e põem na caixa Não Não sabes o que é que fazem? Que metem cola e molduram Exatamente Raramente E acho isso estúpido Não metem cola Porque se querem quadros comprem quadros Não precisam É para ter o IKEA dos quadros É montar os quadros e ter os quadros Comprem quadros Comprem quadros Assim, eu acho que é uma cena Também não percebo aquelas pessoas Que gostam de colorir Mandalas Mandalas Que era quem fazia o contra-informação No final aparecia lá Mandala Detesto mandalas Não percebo também porque Por que é que Olha, por acaso a mim Eu vou dizer uma coisa A mim dá-me pau Eu quando estou a colorir Fico com um gando da pau Ficas Porque é isso no meu corpo, percebes? E o meu corpo precisa E o que ele precisa Ele tem Mandala Puzzles Odeio puzzles E odeio quem adore puzzles E há comunidades de puzzles Não, há Há pessoas que gostam de jogos Há grupos no Facebook Há grupos no Facebook De pessoas Puzzle não é um jogo Que fazem o mesmo puzzle Ao mesmo tempo E dizem Olha, eu tirei esta peça E tu eu não Então outra pessoa vai procurar Da mesma peça Para fazer um puzzle Sim, eu acho Eu acho que é mesmo Um bocado aborrecido por acaso Fazer um puzzle Nunca fui fã Mas percebo até É uma É ter paciência Rita Há tanta coisa para fazer Eu para mim Há uma casa para limpar Há tu fãs Há algo que me Mas isto é o mínimo Acho eu Eita Queres ir já para o mínimo? Não Podemos ir Está bem Eu vou dizer para mim O que é que Não é me tirar a paciência Paciência e asco É quando Ah Deixa um bocadinho de maionese No prato E no dia a seguir A maionese está lá toda amarela Ah Eu se Eu se vira isso de manhã Vermito-me A sério? E se comer banana Comer? Espera Mas espera Não Mas é que Nós não estamos a extrair daqui Todo o potencial desta merda Eu preciso que Só isto Não, não, não Eu preciso que olhes para a tua câmera E vamos Vamos sentir isto Rita É assim, eu já disse Rita, Rita, Rita Não vou retirar Mas é assim Eu É assim Há coisas que eu não consigo comer de manhã Há frutas que eu não comi Uma fruta é banana Eu não consigo comer banana de manhã Rita Porque dá-me vontade de vomitar E também maionese Um dia para o outro Não é assim Rita Olha Não vou Pode só aceitar uma desafio Aceitas uma desafio Joana, eu não vou fazer isso Aceitas uma desafio Eu sei que é que estás a fazer Não sabes não Estás a ser um bocado o Jorge Quem é? Ah, pois A questão é essa Porque está na RTP não sabes Olha lá para a câmera Olha, Gabriel Acordaste-te neste preciso momento Estás a dirigir-te à casa de banho Açoaste-te um pouco E mandaste aquela primeira escarrita Do tabaco de antigo para o lavatório Eu não escava Por acaso escarrava Minha? Para tirar a tampa Vais à cozinha E em cima do balcão Está um copo com veneno Quem bebeu morre Estou a brincar Vais à cozinha Não sabes a música Que merda Não Em cima do homem Está um copo com veneno Quem bebeu morre Não posso cantar mais Porque está igual o YouTube bloqueio Pronto Está em cima do balcão Oh, Joana Já Não me faças picture Está bem Não me faças imaginar essa merda Sabes outra coisa que me enerva? Diz lá Malta que tem tempo Malta que tem tempo Que tem tempo Não este tempo todo valeu a pena Eu acho que sim Se tivesse dito que sim Tínhamos chegado lá mais cedo É o que diz um violador também Foda-se Estás a ver tanta coisa Já podia ter acabado Olha Pessoas que me enervam São as pessoas que têm tempo Ó O gajo que inventou A merda dos castelos de cartas Meu Primeiro não são castelos Não são Porque não dá para morar lá dentro Não dá E também O castelo de São Jorge Também não dá Mas foda-se que paciência do caralho Andarem a empilhar Cartinhas de merda Eu fui a essa pessoa Eu tentei Não consegui fazer E serve para quê? Porque é lindo, Joana Eu disse Desculpa lá Eu também não podes ver fotografias De castelos de cartas na net Tens que ir fazer tu Poupa-se boeda a tempo Só a ver Só a ver Não, mas ver não tem piada, não é? Ver não tem piada É como alguém te contar Diz isso à capo É como alguém te contar Sabes o que é que eu acho? Tu curtes cenas sobre viagens Tipo Não, não, não Conversas sobre viagens Não Olha, já agora É um conteúdo muito giro aqui no Maluco Beleza Que é um motor Metamorfose ambulante É muito, muito giro Eu também gosto Mas odeio Odeio pessoas a falarem de viagens Porque eu acho que é uma punheta de jeito Olha, viajei Viajei As pessoas são diferentes E abriu-me Abriu-me muito A perspectiva do mundo Já sabemos Sabe o que é que eu acho Que as pessoas correm muito? Na Índia fazem mijo num buraco Desculpa Correm muitos riscos de vida, não é? Para quê? Há sempre uma altura em que eu podia ter morrido Era maçã de pera E toda a gente podia ter morrido Toda a gente pode morrer, não é? No fundo Nós vamos todos morrer Já diz Vanderdingue Olha, outra coisa O que é que eu ia dizer? Sabes o que é que é uma coisa? Tês aí? Não tens? Uma cena que determina a boa época Mas espera lá que eu queria Queres introduzir? Para mim é o mínimo Antes o destaque Antes isto Introduz Antes disto Introduz Eu vou falar de outra cena que é o yoga Eu faço yoga, gosto muito Yoga Se faz yoga, tens de dizer yoga Tenho uma nova professora Miri Portanto, não preciso dizer o nome Porque pagas Não, pago já Exato Rita paga por merdas Que é tão engraçada Pá, acho que foi engraçada Pá, e só que uma coisa que me irrita Para mim é o limite mínimo da paciência Sim É estar a fazer yoga E ao nível Porque como eu estou ao nível do chão Vejo às vezes pó e coisinhas para limpar Certo E isso tira-me a paciência Pá, isso irrita-me Não irrita Irrita-me para que ela A mim apetece-me Enquanto a malta está no shavasana Que é a parte mais relaxadora do yoga É basicamente quando estás a dormir E o professor acha que Relaxante Relaxadora Relaxadora Tá bem Relaxante, sim Desculpa Desculpa Rita Eu vou Também se diz Em vez de relaxante Relaxador Olha Hã? Nós temos de sair Por falar em relaxante Voltamos já E não se vão embora Porquê? Porque vamos ligar Ou isso Vamos ligar Alexandre Alencastre Calma lá E não avisámos E desta vez não avisámos Não avisámos Até já Sou Gela Chegámos Sabias que o nosso PH vaginal é sempre diferente Joana? O nosso PH Não me canso dizer isto O nosso não é o nosso PH É sempre ao longo da vida Ao longo da vida Exatamente Nós quando somos velhinhas temos um determinado PH Daí Há quem já tenha reparado Quando somos pequeninas também outro PH Espero que ninguém tenha reparado E depende também O quê? Depende também de muita coisa, não é? E neste caso Sim Sou Gela Dermolíquido É uma solução diária Para manteres-te limpa E agora vou dizer enquanto a Joana mostra Eu sou a Joana Estão a ver? Não posso fazer eu? Ok Estão lá Mas posso? Sim Tá, eu respeito Olá O meu nome é Rita Camarneiro E eu seguro muito bem em frascos Este é o frasco que eu escolhi para segurar hoje É um dos meus frascos preferidos Adoro aromas no geral Este Sou Gela Dermolíquido Tem um aroma tão agradável Que é aquilo que eu adoro pôr mais no meu pipi Para que cheire bem Como sempre Desculpa Agora és tu Agora és tu Deixa acabar A Sou Gela tem uma gama de soluções diárias de higiene íntima Para todo o tipo de mulheres Este em particular é para mulheres que gostam de coisas simples Sem descomplicar Mulheres que gostem de ter um pH do pipi ótimo Um pipi saudável e equilibrado Isto é para pessoas que não gostam de fazer puzzles Isto é para pessoas que não gostam de fazer puzzles Nem na malta das matemáticas Não sei se já dissemos Mas Sou Gela Portugal No Instagram E outras redes sociais Porque ela tem um Instagram bem giro Pá Tem o melhor Instagram que eu já vi Ao nível de Sou Gela Ah sim Estava a dizer que era o melhor Instagram E eu estive a falar com os donos da Sou Gela E pode ser mesmo que um dia venham a fazer um passatempo O que é que acha? Obrigada Sou Gela Eu acho espetacular Obrigada Sou Gela Vocês não veem mas o meu pipi está a bater palmas O meu não O meu está a rezar Sou Gela Sou Gela Olha E é para mulheres pouco complicadas Já está Já está Olha iamos ligar agora a Alexandra Lencastro Para perguntar-lhe o que é que lhe tira a paciência Espera lá Espera lá calma Estás bem nervosa Eu também Fogo é Alexandra Lencastro Já vi Ele é impressionante É um furacão Eu posso contar uma coisa É sim Vamos só fazer aqui uma ponta Nós pensámos na Alexandra Lencastro porque eu acho que é daquelas pessoas que diz tudo né Que já não tem Opa não tem pachorra Já chega Já chega Já chega Vou é falar Então vá Vou dizer o que me vai na cabeça Vamos falar então Já agora sabes quem é que me ligou ontem? Não Mário e Daniel Também podíamos ligar-lhe hoje Porquê? Não sei Então pera vou ligar a Alexandra Lencastro Porquê que o Mário e o Daniel te ligou Joana? Ah porquê Já Também digo Não porra nada disso Está ocupado já Se calhar está a dormir E portanto está a ocupar Não mas Não vai Não vai Nem vai Ela tem as chamadas desviadas Achas que sim Que é como ela Estou brincando Especerada Especerada Olha tínhamos aqui outra ideia Especeradona Nós vamos ligar a um astrólogo daqui a nada Ao professor Em não tendo a Alexandra Lencastro Só nos resta mesmo uma opção Que é Do workshop que nós vos vamos dar Que é um dos limites de paciência E são as pessoas que dobram sacos Atenção Eu sou apologista dobrar sacos Porque poupam imenso espaço na gaveta Olha E o que nós nos preocupamos Isto é um saco transparente Deem muita leitura Porque é transparente E nós vamos Toda a gente sabe dobrar não é? Sim Mas eu vou dar-te a minha forma Toda a tua forma E mete aí um cronómetro Um cronómetro Para saber quanto tempo é Já agora não é? Estás a sentir as pessoas irem embora? Eu estou Não mas podes cantar Então é Que puta Mas eu posso ir Espera aí Relógio Era fiz termos as duas não? Então pera Então vá Um Dois Três Você tem que fazer tudo em 30 segundos Tá Dobre-se assim Em triângulo Assim Tau 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 Pumba Aqui dentro Quanto é que foi? Toma Doze segundos e dezessete coisas Desculpa Desculpa Joana Doze segundos? Ya Foi incrível Mas espera ficou bem dobrado não? É assim Já vi sacos melhores Já vi sacos melhores Então vá Agora és tu Vou pôr Repôr Isto é um jogo muito chique para fazer com os amigos Que agora não podem estar Portanto podem fazer uma videochamada só a dobrar sacos Só a dobrar sacos Olha mas por acaso deve dar jeito Olha mas dá jeito Então vá Isto foi-se tu a dobrar um saco É um saco só que passaram a existir assim também Porque dá um jeito Então vá Um, dois, três Vai Joana Eia, vais fazer o boi devagar Claro Rita Porque é mindfulness O que interessa não é a rapidez É a qualidade do embrulho Eu também podia ter feito assim Não Rita Não, cada uma tem o seu objetivo Sabes que eu estou a olhar para isso e dá-me vontade de fazer Espera Isto está a ser bom Isto ao mesmo tempo é SMA Está a fazer o mesmo barulho que quando eu tirei o DIU Não sei se sabes fazer isso Joana E reparem Depois de embrulharem bem o saco em si próprio Podem começar uma festa Podem começar uma festa com os vossos bibelotes Não, isso parece que é o Ku Klux Klan Parece um gato... Um gato racista como são todos, não é? Olha, fora em gatos Sabes que os gatos são racistas Quase todos Ah, ainda bem que falamos em gatos Pois é, a Paula A Joana Deixa-me explicar primeiro como é que isso acontece Diz a verdade Então, a Joana Diz a verdade Estamos a fazer uma reunião Sim Protege-me, Marco Se não isto é só estúpido Por Zoom ou não sei Sim E tu de repente mostras um calendário Não, era uma sugestão da tua filha, não é? Para os nossos limites era Olha, por que vocês não falam de gatos? E tu de repente sacas duas Estas dois da Irã de São Paulo Estas dois da Irã de São Paulo Mas também Por que é que não falam de mim? Sobre a Arlecã Arlequima Arlequima E de repente tu sacas um calendário de gatos voadores Repara Mostra Eu isto eu comprei na loja da Berardo Berardo? Do Berardo Do CCB Isto foi demasiado caro para aquilo que é Mas confesso Oh meu Deus Mas confesso Mas confesso que adorei Gastar boi dinheiro nesta merda Quanto custou? Porque eu achei que pagar boi dinheiro por isto Acho que foi 25€ Oh meu Deus Foi a parte mais engraçada da cena Ainda não sabia que ia haver uma pandemia Claro Então pera Tem o primeiro gato O mesmo É o mesmo Pagar ao menos é este Outro gato a voar Outro gato a voar Agora a questão é Reparem como é o fotógrafo Não é? É preciso atirar um gato E fotógrafo Enquanto ele está a ferir 5€ para uma merda cá na neto Fotografias de gatos e calendários Isto não Este filme Este Estava pronto ou não? Estava pronto Toda vez Sempre Ui 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 Este é ótimo Mas repara no trabalho que foi Pode ser que se chique com gatos Imagina É uma pessoa que está assim Deitada É o fotógrafo que está deitado E vão-lhe atirando de gatos Quem viu Don't mess with the cats E não sei o que Deve estar a adorar esta merda Para dar-lhe a recomenda Eu gosto de gatos Foi uma coisa que eu aprendi a gostar Esta senhora chamada Julia Crist Acordou um dia E pensou Olha Só sei que está a faltar Só sei que está a faltar Em vez de bombeiros a saltar Sim Em vez de bombeiros a voarem-se Fotografar gatos de rua Bem eu adorava ver o making of Dessa sessão fotográfica Olha sabe uma merda que nos irrita bem Sim As pessoas que dizem Olha não sei o que é que se passa Isto deve ser mercúrio retrógrado Ah o mercúrio retrógrado É retrógrado porquê? Porque é homofóbico É racista Não É retrógrado Pá Foda-se É retrógrado porque as coisas não estão a funcionar É Acabou a minha máquina de café Deixa lá ver como é que está a lua Então é assim O café acabou O arroz acabou O meu computador começou a fermentar sozinho Fermentar Imagina Fermentar As luzes não estão a funcionar O que é que está a passar? E há alguém que responde Olha É mercúrio retrógrado Mercúrio está a retrógrado Se calhar é o teu Mas é uma cena que eu não percebo O mercúrio está a retrógrado A toda a gente Toda a gente sofre de mercúrio retrógrado A vorta nessas alturas fecha a loja até Eles dizem Pá nem vale a pena termos a loja aberta Porque a malta vem aqui experimentar coisas E dá tudo de raia Aliás eles Tanto nessas cenas Fnax e não sei o que Sempre que nós compramos alguma coisa no mercúrio retrógrado Eles dizem assim É melhor fazer seguro Sim sim Porque estamos a atravessar uma fase de mercúrio retrógrado Eles têm Sabes que eles recebem um e-mail De um astrólogo A dizer Atenção que de hoje a 15 O mercúrio estará a retrógrado E os gatos tiram tudo o que é tecnologia Só põe um papel de luxo Por isso é que a FNAX começou a vender só canetas Na parte da papelaria Que é quando o mercúrio está a retrógrado Para vender alguma merda Pois é Pois é Lembra-se quando nós passámos de 99 para 2000 Que diziam que os computadores iam ficar todos a zero O B2K Está bem Não tenho mais nada para dizer sobre isso Olha Vamos ligar a um astrólogo chamado Professor Porque eu escrevi astrólogo no Google E repara que isto tem tudo a ver com paciência Eu também acho graça Nós temos um tema Mas há tantas não Sim Com as conversas no Clubhouse Ora Não me venhas com o Clubhouse Olha Falas tu que eu não gosto de pessoas das estrelas Não gosto de Rita Eu já Eu já astronautas é uma merda Não Não Rita não Não quero O que é que eu pergunto? Eu vou ser sincera Eu vou ser sincera Mercúrio retrógrado Olá Boa tarde Daqui fala Rita e Joana Nós estamos num programa Que é um podcast Estou? Estou a falar com o Certo? Nós temos aqui uma dúvida Acerca do mercúrio retrógrado Isto é para um podcast Depois pode ver Se quiser pode ver online Chama-se Banana Papaya Não nos... Não nos... Não nos... Amaldiço-se por favor É só uma pergunta É só para saber o que é que é ao certo o mercúrio retrógrado Temos ir à noite ver Mas... Soutor 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 Porquê? Vai ver Vai ver daqui a pouco Não esquece Vai ver Eu não queria falar Tata 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 Não quero saber Ligaste com o número ou foi não identificado Está a visto um astrólogo amiaçonos? Eu fui honesta Eu podia ter dito só que era uma cliente Liga agora outra vez Liga outra vez Mas não pode ficar assim Estão amiaçonos de morte? Isto não fica assim Ninguém se mete com a minha amiga Rita Não acredito que isto está a acontecer Eu estou completamente amaldiçada Agora deixas-me conversar Acho que não vai atender Liga a mãe Vou ligar a mãe dele Liga a mãe dele Deve estar ocupada a burlar Deixa a mensagem Ah, ele vai à mensagem, vai O número está na net Está na net Liga em todo Não, isto é mau Não, não Vamos cancelar Chegou à caixa de correio de 9 6 5 6 8 Após o sinal Por favor grava a sua mensagem É que eu fui honesta Explica Explica Olá, boa tarde professora Ana Gama, sou colega da Rita Que estava aqui a ligar-lhe Não digas o último nome Já disse Que estava a ligar-lhe aqui a meio de um podcast Para também Consistencializar as pessoas Para a importância de consultarem Pessoas da sua profissão Para saber como podem beneficiar Destas consultas para o seu futuro Lamentamos imenso a atitude que teve connosco E nos ter ameaçado Creio que isso não será muito positivo para si Nem para ninguém Essa sua atitude na vida Porém sabemos por estar na posse De tudo aquilo que é o universo e das estrelas Que certamente irá conseguir contornar No entanto lamentamos esta energia negativa Que se causou aqui Que cresceu aqui entre nós E gostávamos muito De voltar a falar consigo Ligar-lhe aí dentro de 5 minutos Tempo da Terra Não do Cosmos Para voltar a falar consigo Muito obrigada Até já e boa tarde Ah... Qual foi a pesquisa que fizeste? Astrólogo Não pelo acaso de primeiro fiz astrónomo É assim Era quem nós devíamos ligar Para falar do... Mas acho que isto vai da merda Porque оно depois no final do program Vamos falar com o Marcasete Será que podemos ver isto no ar? É proibido Gravar chamadas é proibido Pois falamos sobre isto Não vale a pena estar aqui Ainda está aqui a Anacome Sabe quem é a Anacome? Temos aqui outro astrólogo Mas que já está cheio Vamos porque eu quero limpar o nosso aura Vamos ligar este astrólogo Que se chama João Paulo Do site joampaulo.pt Quando vi João Paulo pensava que era João Paulo Sousa Mas ele é apoiado por grandes estrelas Como é que se faz o não identificado? 9-3, 9-8 0-5 Isto deixou-me cheia de más energias Deixou? E se a vida agora nos passar a correr mal por causa desta chama? Rita, pior ainda Foda-se Fala tu com o João Paulo Eu nem pensava Se bem que agora quero que ela me dê a benção É o João Paulo? Isso é uma senhora Não, muitas senhoras são mais... Pá, Rita São mais queridas Eu não vou fazer corta de distribuição Já falo com um astrólogo Olha, o astrólogo homem não foi fixe Pode ser que o astrólogo, a senhora, seja mais... Mas porquê que divides por sexos? Primeiro A senhora pode muito bem ver o banana papaya E a senhora não? Achas que o professor Salimão vê o banana papaya? Bem-vindo ao voicemail da Vodafone Este também vai levar Chegou lá a caixa do... Não, não vai levar nada Não, desculpa, hoje vai tudo Estou a brincar E tivesse uma filha Olha, vou ligar A não identificar Que é das atristas Não estou a gozar Gosto mesmo bem dela Pá, eu sinto que ela é da minha família Não, eu sinto que ela é da minha Já há tantos anos Parece a minha tia Mas a tia... Uma tia espetacular Não quer dizer que é a minha, não sei Não é para aquela tia fixa Ou te vais queixar Tipo... Como é que está a escola? Olha, a dizer... Olha, tia, comecei a fumar Não sei Queres fumar comigo? Sim Estou a profess... Estou Estou Boa tarde Reidentificado Não identificado Foi não identificado Mas há bocado foi do meu Ó pá Foda-se Foda-se O primeiro ano em que eu tinha Meu telefone Sem punhoteiros a ligarem-me Este gajo é punhoteiro Estou brincando Ele recuou-nos uma praga, meu E agora? Agora não quer sair daqui Agora não quer sair daqui Mesmo? Também Vamos ter paciência Disse só, desculpa Vamos só concluir Dizendo que é bom ter paciência Olha, que é uma coisa Que é uma coisa que professor Professores que não têm paciência Estas na sua sala Em vez de uma fotografia de você própria Assegurar um boquete de si próprio Está a perceber? Ou assegurar um aquário Eles usam um aquário Eles gastam muito de aquários Adoram É verdade, eles adoram aquários Metem lá Metem-se sempre aquários no meio de A sua vida correr melhor Por isso A conclusão é É preciso ter paciência Sim Mas não nunca Porque senão depois também És comida pela vida Isto é um conselho de uma pessoa Que tem 50 anos Exatamente É preciso Conclusão Se ficares sem paciência Não tenho conclusão Não, não É verdade Paciência Olha É preciso Olha, respirem fundo Digam-me umas asneiras boas Já a burquina faz Oh meu Deus Já foi buscar os alhos É assim Vamos agora pedir aos nossos espíritos todos De familiares que já morreram Para nos protegerem Tu tens a tua mãe Não, eu tenho toda a família Quase Mas é aos dois Elas também gostam de ti Também gostam? Sim Então vá Vá Por favor, protejam-nos Porquê? Estamos em pandemia Protejam-nos Em nome da lua Venham proteger-nos Foda-se Olha que agora fica Ah, música Ah, não estou arrepiada para casa O que é que pode acontecer? Está a brincar com a minha Porquê que ele está a brincar com a sua vida? Você vai ver Está a brincar Mas isto é muito esperto Imagina O gajo deve estar bem habituado Que a malta liga para lá gozar com ele Ele deve estar habituadíssimo Então diz isto Que é para as pessoas que ligam Ficarem como nós estamos Que imagina Ah, vamos ligar para este palhaço É, vais ver como é que é a tua vida A seguir Cai um chavascal Ou desenroscas uma porca Ou não sei o quê E de repente Ah Vai-me foder a vida Sim, o céu ainda vai ser A nossa pequena celeuma Para esta vida Agora Sigam Badana Papaya Nas redes sociais Facebook cagámos um bocado Mas no Instagram Também cagámos um bocado Badana Papaya Joana Gama Rita Camarneiro Mas há outra coisa Temos os espetáculos Temos uns espetáculos Que me ajudaram Que já mudaram Vejam na Ticket Line E sigam nas nossas redes sociais Para Abril E também vai haver passatempos Passatempos Não queres dizer a jata Temos a jata já Ainda não está tudo Até domingo a de tarde Sim, não já Vai lá Não tenho que o telefone Então Ticket Line Banana Papaya É em Abril Um é dia 20 de Abril E o outro Vamos Não sei bem Vamos ver Não estamos Vai, beijinhos Estou boa na merda Mas espera lá Não, vai lá ver Oh Rita Não temos tempo É 6 de Abril 6 de Abril É o Bomba na Fofinha Dia 4 é o Rui Maria Pego É dia 20 Não interessa As pessoas não se conglamam Não, mas é importante saber Por que estás aí Vai ao nosso grupo Vai ao nosso grupo Vai tu Por que é que não tens Eu estou todo o telefone Não tenho todo o meu telefone Não sei onde é que meti Ensaio, ensaio Não sei Olha Rita Vocês não têm internet Vai ao grupo Gostam de internet Deixa eu ver O teu WhatsApp Para ver o que é que aparece aqui O quê, o quê? O que é que aparece aqui Nasceu numa tribo na África Equatorial Está a fritar um guaxini Agora para nos foder A vida toda O que é que isso é? O que é que isso é? É de macumbas Espera lá O quê? É macumbas Oh Marco Oh Marco O que é que estás a dizer? Mas ele não sabe Nós temos o nome Dissemos E eu disse depois No e-mail Joana Gama No voicemail Mas não É uma nome verdadeira É artística Acho que passa agora sim Vai, beijinhos Temos que ir Eu vou de bicicleta para casa Eu vou a pé, foda-se Vai começar a atravessar Vamos encontrar um javali na estrada Em Lisboa E sabes o que é que esse javali vai fazer? Vai passar por cima de nós Meter aqui as patas Nós vamos morrer com o peso Marco corta isto E acabou-se E vamos ficar carecas pelo caminho também Eu já estou Não, mas queimadas Caramba Ai, mas eu estou toda E agora? E agora? O que é que aconteceu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau